Hoje vamos tratar da etiqueta empresarial, etiqueta organizacional, a etiqueta na empresa ou nos órgãos públicos. Eu pergunto quem não teve um colega mal educado, um colega, um péssimo relacionamento humano, um colega fofoqueiro, uma colega fofoqueira, aquele colega que, ao responder aquele e-mail, ofendia o cliente, ou no telefone, aquela voz árdua, enfim. A etiqueta é o conjunto de regras que um dia foi estabelecido para que a relação entre as pessoas se desse de uma forma clara e, ao mesmo tempo, humana. Trata-se de um conjunto de princípios, hábitos, usos e costumes que uma pessoa deve observar, um colega teu lá na empresa, ao se manifestar no dia a dia na vida social. A etiqueta corporativa foi estabelecida nas empresas e órgãos públicos com foco no relacionamento humano e nos contatos entre as mais variadas organizações privadas, públicas, objetivando o que? Objetivando o relacionamento humano entre os colaboradores, para que seja harmonioso e fraternal. Você vive quase que um terço da sua vida lá na empresa ou no órgão público. Imagina, conviver com pessoas ásperas, pessoas mal educadas, pessoas que te ofendem, apelidos, fofoquinhas, não dá, né? A etiqueta, em francês, significa etiquette, significa a ética pequena. Então, nós queremos dizer que o comportamento tem tudo a ver com a elegância. E a elegância é fundamental. Trata-se de um conjunto de atributos e atitudes muito mais ligados ao ser do que ao ter. Sim, a elegância abrange mais do que ser elegante, bonito, bem vestido, bem perfumado, não. A elegância abrange mais as considerações a respeito pelos subordinados, pelos chefes e pelos colegas. É a disposição em ser agradável e gentil. A boa educação e a cortesia têm significado diferente, você sabia, né? Às vezes a pessoa... A boa educação se aprende na escola, ser bem educado. A cortesia não, a cortesia já nasce como você. Enquanto as pessoas, digamos, sem estudo, são cortesas. Pessoas que realmente respeitam. Então, boa educação e cortesia são diferentes. No telefone, no correio eletrônico da sua empresa, os serviços da sua empresa, então, é muito aconselhável substituir o alô por bom dia, ligando para alguém, identifique-se, né? Eu sou fulano de tal, sou da empresa tal, uma voz alegre, natural, empática, enfim. Qualquer ruído é deselegante. O cigarro, comida, mascando chiclete na hora que está atendendo um cliente, isso aí, por favor, isso aí realmente rebaixa a tua empresa. Coloque um sorriso no tom da tua voz. A voz fica mais abeludada. Pronuncie todas as sílabas, as iniciais, as do meio e as finais. No celular, lá na empresa, desligue o... A não ser que tu mais trabalhar com ele, mas desliga o teu celular. E desliga também em outros lugares, no trânsito, nas visitas, nas reuniões, enfim, nas palestras. Desliga os celulares. Na mesa de refeição. Ou se estiveres comendo. Poxa, por que ficar olhando o celular naquela hora? Também lá no carro, no teu carro, ou no teu ônibus. No carro, inclusive, é perigosíssimo. No ônibus, aviões, no elevador. Ninguém quer saber de escutar o teu bate-papo. As noções de etiqueta e boas maneiras envolvem muita coisa, né? Porque abrange a apresentação da pessoa, o marketing pessoal, a aparência pessoal, os trajes, a conversação, os costumes, hábitos, a cultura, enfim. Enfim, o bom senso, a educação, o comportamento, a postura, a cortesia, o respeito, o relacionamento humano, deve fazer parte da tua etiqueta, da tua etiqueta organizacional. No que tange aos trajes. Maneiro de se vestir. O que deve ser evitado no trabalho, por exemplo, por elas, né? Fendas, barriga de fora. É bonito, mas ali no trabalho não combina. Para eles, jeans, rasgados, calças justas, muita bermuda, muita apertada. Claro, isso depende do local onde você estiver trabalhando. Net etiqueta. Etiqueta quando se trata de informática, né? Palavras, aquelas saudações. Olá, bom dia. Evite letras maiúsculas que dão um tom de que parece que você está gritando. Ou, por favor, muito obrigado. Essas gentilezas, pequenos atos realmente deixam a tua comunicação mais elegante. Seja comedido com a indicação de pedir urgência, digamos, ou aquelas mensagens. Pense antes de deletar uma mensagem. Pode ser importante. Então, evite gírias, piadas, abreviações carinhosas, né? Aqui é Maria Terezinha, a lindinha, é o Acácio, o lindão. Use as respostas automáticas quando você está em férias ou em viagens. Etiqueta na conversação. Saber escutar é muito importante. Papai do céu deu duas orelhas e uma boca para você ficar rouco de tanto escutar. Saiba escutar. O tom da voz é 38% na tua fala. Evite segurar as pessoas pelos braços. Ouvir, saiba que é diferente de escutar. Então, cuide do vocabulário. Evite os chavões. As palavras são como flechas. Depois que você soltou, ela não volta mais. Então, que palavra se deve usar? A maledicência. É muito comum falar mal dos outros, fofocar, tornar um ambiente pesado com notícias ruins. Sempre com notícias ruins. A familiaridade também. Oi, querido. Oi, querida. Você está em uma empresa, você está em um órgão público. Então, não combina essas familiaridades com o teu cliente. Dicas importantes para quem deseja ser elegante na etiqueta. Não corrija as pessoas em público. Se verificar que duas pessoas estão conversando, escute-a. Estão reservado? Deixe elas conversarem. Peça licença. Afaste-se discretamente. Não fale mal de religião, de país, cidades, da raça. Enfim, é falta de caráter fazer alusões equivocadas, levianas, indiscretas ou mesmo em forma de fofocas. Etiqueta à mesa. Para quem enche aquele prato lá na empresa ou no teu órgão público? Se tiver um restaurante, coma o suficiente. Volte depois, se precisar. Ao beber a água, com calma, tranquilidade, sair usar o garfo e a faca corretamente, aquela salada. Elogios. O elogio faz milagres. É a maior arma para você conquistar pessoas. O elogio produz endorfina, que é o hormônio da felicidade, da alegria, do prazer, das coisas boas. É saúde, inclusive. Evite crítica. Crítica é uma palavra que mexe com a suprarenal, é uma palavra que tem tudo a ver com a provocação da adrenalina. E a adrenalina, em excesso, faz muito mal. Então, aprenda a elogiar. Enfim, temos aqui uma pequena passada na etiqueta empresarial organizacional. Tanto na tua empresa como no teu órgão público. Se você quiser saber mais, muito mais, sobre etiqueta empresarial, entre lá no site acassogarcia.com.br, palestras. E ali você vai ter um curso de etiqueta para a tua empresa sobre isso aí. Para que você não sofra e nem produza também maledicências, falta de educação. Enfim, haja com boa educação, com relacionamento humano. Enfim, tudo aquilo que você sonha naquelas oito horas que você vive fora da tua casa, lá na tua empresa. Felicidade e ótima etiqueta empresarial.